Para você que gosta de aventura, para você que gosta de exploração, hoje eu estou trazendo um conteúdo que é sensacional para vocês, hoje eu estou, hoje eu vim explorar um lar de idoso que está abandonado há mais de sete anos, família para você que não me conhece, eu sou o Rafael e estou com dois convidados especiais aqui no meu canal, um já é da equipe, mas o outro é um convidado que eu convidei de coração, vou mostrar para vocês quem é ele, primeiro família, tira esse dedo da cara, família primeiro é o Fernandinho, que ele já faz parte da equipe faz tempo e está aqui em mais uma nova exploração, cego esse negócio já, para aí, você vai acostumar, eu acostumei? Eu não, mas tem os olhos sensíveis, oh meu Deus, família então o convidado especial eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas antes disso, uma palinha da Blaze, você gostou dessa né, você gostou dessa né, família, eu estou com ele, o Tiagão cara, é nóis, Tiagão eu estou convidando você de coração e você aceitou, então vamos para mais uma exploração belíssima, top, top para a galera, vamos para cima galera, deixa o dedo no like aí, vamos para cima, se inscreve se você não é inscrito, compartilha, então família, vem comigo e vamos para mais um vídeo, família, eu então, eu estou em um lar de idoso que está abandonado há mais de sete anos, isso quem está me informando é o Tiagão, né Tiagão? Faz tempo que está abandonado aqui, era para ser um lar de idoso, mas o projeto nunca saiu do papel e ficou aqui, esse elefante branco aqui, mas deixa eu falar uma coisa, você e esse óculos do Tom Cruise? Visão além do alcance, olha galera, olha a estrutura do local, olha só para você ver, ó, já aqui já não tem janela mais, hein, não sei, espero que esteja, mas, ó, estouraram tudo, você acredita? Tem vidro? Estouraram tudo vidro no chão, olha aqui, filho, é o seguinte, eu cheguei a comentar com vocês no vídeo passado, sobre lugares abandonados, onde pessoas entram, vandalizam, quebram, cara, que nem eu falei, eu fico entristecido, por quê? Porque, tipo assim, o pessoal de casa, eles ficam curiosos de saber como é um local, e a gente chega aqui, está tudo quebrado, está tudo vandalizado, e aí o que acontece? O pessoal denuncia a gente que está gravando, vem a polícia para fazer o seu trabalho, e aí o que acontece? Acaba culpando a gente pelo estrago que está aqui, mas eu estou falando para vocês, tudo que a gente passa, cara, cada momento que a gente passa nos lugares abandonados para mostrar para vocês, é diferente, então o que acontece? A gente veio aqui em uma estrutura boa, aonde não está destruída pela conservação natureza, é isso mesmo? Conservação natureza, não é? Família, olha para vocês verem como que está o patrimônio público. Olhem só o vidro, e esse blindex deve ser uma fortuna. E aqui tinha outro. Olha aqui, tinha outro, olha aqui a marca do silicone. Vamos entrar? Será que está aberto? Se Deus quiser, está assim, olha só para vocês verem, não fomos a gente, então olha. Já está arrombado. Olha a porta. Meu Deus, nossa. Construíram uma porta dessa, e uma folha de porta dessa é caríssima. Dá licença? Olha, pichamento, vandalismo. Olha a família para você ver, olha. Isso aqui, olha, é a parte da porta, olha. Está vendo? Olha aí, Thiago, olha para você ver. Está com o carro que tem recepção aqui, será? Eu acho que sim, cara. Será que não? Eu acho que é recepção lá para frente. Ah, verdade. Verdade, pode ser. Não cai tudo, hein? Mas olha os mocos comendo solta. É, isso aí é a laje, né? Próximo passo aqui é começar a cair a laje. É? Começar a destruir a parede, já está aí, olha. Está um dos primeiros passos, olha aqui para vocês verem. Olha só para vocês verem, pichação. Alguém sabe entender picho aí? Dá licença. Nossa. Olha, tem um buraco ali, olha. Caramba, que é um buraco? Ah, não sei. Dá licença. É, eu não, ia de subir, não vai? Nossa, aqui, eu acho que era uma cozinha. Nossa, quebraram a porta, velho. Não entrou naquela porta. Nossa, quebraram alguma pia aqui, olha. Uma porta mais fácil. Olha isso aqui, cara. Banheiro masculino, aqui era o banheiro masculino. Ô, louco. Lá. Olha aqui, ó. Forçado, hein? É. Olha isso aqui, ó. Olha o telhadinho, ó. Nossa, e o telhado é aquela tele-sanduíche, ô, Thiago? Olha só para vocês verem. E é caro, hein? Caríssimo. Com isopor. É. Aqui, ó, rapaz. Tentaram levar o index, ó. Ó. Ó, ó, pessoal, tentaram levar, ó. Ó. Tentaram levar o index. Nossa. Mas ele tá por causa do banheiro, pelo cara. Eu também acho que não, mas tá estiloso na porta, ó. Banheiro. Aqui lá, banheiro. Olha lá. Olha o cano. Isso. Mas o cano, beleza. Ele. É mesmo. Você tá aqui no banheiro, não? Olha aqui, ó. Tentaram tacar alguma coisa aqui, ó. Tá vendo alguma pedra, alguma coisa pra estourar? Imagina, se isso aqui for banheiro. Você tá aqui, pá, olhando pra rua. E quem tá aqui na rua é você. Ai, meu Deus do céu. Isso é uma prefeitura, Thiago. O que que é isso aqui? Aqui, pra cá. Pra cá, agora. Pra cá. Olha quanta folha. Nossa, quebraram a porta, ó. Pichamento, ó. Tudo? Nossa, aqui é uma banheirinha. Aqui é uma banheira, ó. Nossa, olha o papel usado, ó. Olha esse aqui, cara. Nossa, olha aqui. Nossa, quebraram o vidro. Não, porque o senhor quebraram o galho. Não, olha aqui, ó. Como não, olha aqui, ó. Era o vidro mesmo. Nossa, preservativo. Nossa. O que que será que era isso aqui, Thiago? Não, mas tem esse palanquinho. Olha. Ô, Thiago, o que que será que era isso aqui, mano? Nossa. É uma descarga? Uma descarga, cara. Ah, que era muito caro. Embutido na parede, que legal, velho. Eu não tinha mais... Que legal, cara. Top, hein. É, mesmo, Thiago. Dentro da parede, gente. Tipo uma cama pra dentro, né, ó. O suporte pra segurar. Ah, berçário. Não, berçário não. Mas pode ser pra cadeirante. É, olha aqui, ó. A pedra quebrada, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui é do vidro, ó. É caríssimo. É, pra cadeirante, ó. Pra segurar, ó. É. É a parede inteira. A gente também tem. Nossa. Ô, uma pedra de mármore dessa aqui, ó. Caríssimo, Thiago. Não vai querer levar pra você fazer mesa, mano. Eu não quero, não. Olha a porta. Nossa, tem vaso, ó. É a mesma coisa, Thiago. É. É, mas vem gente, ó. Tá vendo? Nossa, quebraram aqui, ó. É isso que eu falo pra você, cara. Ah, sabe o que é isso aqui? Aqui é um ar de doce. Sim. Então, acho que colocar água em doce aqui pra trocar a fralda. Pra dar banho. Isso, como é que é um banho. É, é isso mesmo. Ah, tá. Aqui é tipo um leito, né? É. É um leito, azeite, tá? Isso, é isso mesmo. Não falei com o outro, você, não? É. É isso aí. Ó a roupa, ó. Ó a piranha de vida. Aqui é, descreve. Aqui é. Parece que ele liga o outro lado. Ó o tamanho do local, Thiago. Ô, calma aí. Ó. O que já tá lá? Achei, né? Paga a luz aí. Ó. Ah, deve ser goteira. Nossa, a parede, cara. Nossa, olha o teto, o teto, Thiago. Ó, todos os vidros estourados, cara. Caramba, aqui pareceu o senhor do banheiro. Olha o canão aqui no chão. Será que cada quarto tinha um banho, um vaso? Por que pode ser quarto também, só tem banheiro aqui? Mas que é, é charpar pouco o pescoço. Ó, estouraram a porta, ó. Todas as portas estouradas. Dá licença? É. É, quer ver, não é, quer responder. Mostra, tem um. É saída. É saída. É saída mesmo. Ó, estão roubando, roubaram toda a fiação. Vidro pichado. Morro. É, olha só pra você ver. Isso aí é vandalismo. Olha, olha o estado que tá a parede, Thiago. Só morro. Nossa, aqui escorre água pra caramba, hein. Nossa, olha o tamanho desse local aqui, cara. Aqui, agora, vamos comer. É, pode ser mesmo, né, colocar as mesinhas aqui. Olha isso aqui, o que que é esse negócio aí, cara? Telha? Não é, deve ser, não. É forro? Olha só pra você ver, ô, Thiago. É, olha lá, ó, tá vendo? Nossa, a porta, estouraram a porta, cara. Olha aqui. Olha o fio, cara. Cama aí, eu vou tirar um bagulho da frente aqui, cama aí. Roubaram tudo, roubaram já tudo a estrutura que tinha aqui. É. E acha o nome de que é esse negócio aí? Nossa, voou, é verdade. Pelo menos aqui não estouraram, ó. Aqui é o nome feito, ó. Passa, olha aqui a portinha, cara, olha aqui. Nossa, tem um armarinho. Pois não. Pois não, tem sopa? Não, nem. Olha aqui, a cozinha, pessoal, ó. Ô, Thiago, faz uma sopa pra nós, hein. Sopa pra já. Deixa eu ver se tem alguma coisa no mantimento. Eita, ó, tá quebrado, hein. Aí, eu não, não, não. O que foi isso? É o carro, né? É o caminhão, ó. Tiago, olha aqui o armário, cara. Tudo planejado, velho. Talvez aqui seja a sala da medicação. Boa cozinha, né? Tem pia, tem tudo. Cara, mas essa, olha a grossura dessa pedra aqui, ô, Thiago. Olha o fundo. Olha só pra vocês verem, família, o telhado. Cara, é muito louco, né? Cara, legal, cara. Eu gostei desse lugar, cara. Eu vou dar uma olhada. Olha o Tarjan, você pô? Com certeza já levaram tudo. Ah, com certeza, né? Ah, o relógio tá lindo, ó. Tá, medidor? Aqui era o bagulho de gás, ó. Gás. Olha, família, o medidor, isso aqui, né? E é difícil isso aqui estar no local, né? Canduíte, ou aranha? Ah, é arduo. Não é? Nossa senhora! O buraco! Cê dá risada, né, seu cachorro? Olha, família, olha. Que dor, velho. Meu Deus do céu! Qual que eu caio? Cê falou, eu não escutei. Olha, amassaram a cuba daqui, ó. Ó, tacanagem, né? Acho que dor na minha canela. E aqui, tá trancado? Não dá pra abrir. Ah, travaram, tá vendo? Não tinha janela pra lá. Isso, é, vamos dar uma olhada lá. Mas vamos terminar aqui, ó. Outra porta trancada aí, Thiago, ó. Onde? Vamos aqui primeiro, vamos aqui primeiro. Nossa, aqui é um quartinho normal, ó. Nossa, o que que cê... Ah! Será que deve ser... Hum, deve ser xixi. É. Nossa, foi o cheiro. Ó, roupa, ó. Tem gente que dorme aqui, cara. Ó, fósforo. Esse aqui é caro de menino. É. É, essas coisinhas caras. Valeu, velho. Olha aqui, ó. Já roubaram tudo o bagulho da porta. Oi, filho. Nossa, que dor. É o Raiobac. Ó, tá aberto, ó. Raiobac, patrocina nóis. Ó, Thiago. Nossa senhora. Ó, barulho de passe aqui, cara. Xiu, xiu. Ó. Que susto essa porta me deu, Thiago? Nossa, tem as cois... Nossa, tem outro banheiro. Nossa, outra porta. Ô, Fernandinho. Aí, olha pra nós aí. Nossa. Ô, e essas coisas que a gente fizeram? Olha aqui, cara. É. Nossa. Nossa. Nossa, coberto. Nossa, sapato. Olha, ó, Thiago, sapato. Ó, desodorante. Ó, tá cheio. Tá, é avanço? Não, cara de marchando. Nossa, que fedor. Tá com ele, cara. Tá fechado. Nossa senhora. Que cabelo tão velho com ele. É? Nossa. Olha, tem uma máscara. Tem uma colher, olha. Nossa. Camisinha. Que fedor, cara. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Nossa. Deixa eu ver. Calma aí. Nossa. Família, o cheiro que tá aqui, tá muito forte. Nossa, não quebraram o espelho, hein? Lá, família, deixa o like. Nossa. A ousar o vaso. Ó. Quantos cigarros já no chão? Ó. Uhum. Uhum. Nossa. Nossa. Nossa, que nojo. Ó. Cigarro, ó. Muito cigarro. Nossa senhora. Uhum. Nossa, quebraram o vidro, ali, não? Tá tudo. Ó, outra. Ó, quebraram o espelho. Nossa, velho. Que fedor, cara. Família, é essa porta trancada, tá vendo? É, não dá pra abrir. Sala de medicamento, acho. Cara, e o tanto que tentaram abrir. É. Será que tem alguma coisa dentro? Tentaram abrir, ó. É. Nossa, que nojo, cara. É? Tudo isso? Será que tem alguma coisa? Vamos dar a volta pra ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Aqui tem uma sala, né? Caramba, aqui tem o céu. Não é forro, nem nada. É o céu. É? Será que é a laje pra caixa d'água? Ah, é a clara boia. É, é a clara boia. Isso. Nossa, que nojo. Ô, Thiago, não tem a janela pra aquele cômodo. É mesmo. Ó o buraco. Esse aqui que tá fechado? É, ó o buracão. É. Nossa, aqui, ó. Não é, esse é o quarto. É o quarto? Ah, é. Esse aqui é o banheiro, pô. Não, não, esse banheiro é fome. Ah, tá. Esse é o diafome. É aqui, ó. Tá quebrado, tá vendo? Não, esse é o diafome, tá vendo? Não, é o diafome, ó. É puxado. É aberto, ó. Ah, é aberto. É depois ali, ó. É, naquela salinha. Estou na onde que tá, então, querido. É aqui, ó. É. Aqui não, aqui não. É o banheiro, é o banheiro. Ele vem aqui, ó. Só se ele vier até metade aqui, só. É, ó. É, família, essa porta não vai dar pra abrir. Nem essa, nem a outra. Porque é quebrando. É, o que que você achou, Tiagão? Lugarzinho pequeno e mais é bastante lugar, cara. Legal, cara, legal. Aqui é um lugar que faz bastante cheio que tá abandonado. Aqui é um projeto que não saiu do papel. Eles começaram a fazer, nunca teve nada aqui e ficou abandonado. Traduzindo, dinheiro perdido. Dinheiro meu e seu perdido aqui. Isso. E, Dananin? O Dananin tá tentando abrir a porta aqui ainda. O que que você achou? Ah, não. Ah, não tem nem como falar, né, velho? Porque é dinheiro eu gasto, mas pode nem educação se escuro, né? É. Ou pode ter alguma coisa pra cá e não. Aí eu faço isso. Mais uma aventura pra nós? Mais uma aventura, Tiagão. O que você achou? Muito louco. Gostei, cara. Eu gostei, cara, da estrutura. Sempre morei por aqui na cidade e eu vi essa estrutura, mas bacana conhecer por dentro. Chique mesmo, gostei. Então, família. Eu quero saber a opinião de vocês. O que que vocês acharam sobre esse local? Quero saber o que que vocês acham que poderia ser aqui, se poderia estar funcionando, se não poderia. Vamo, 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 vamo. Aqui é perigo. Aqui é perigo. O perigo daqui, como tem as ruas aqui, o pessoal pode ligar pra alguém, pensar que nós estamos vândalos, alguma coisa, e dar ruim pra nós. Então, é melhor a gente, ó. Fechou, então. Você vai falando, hein? Família, então, esse vídeo vai ser curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem essa aí, Dan? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu tô postando vídeo quase todo santo dia pra vocês não terem falta de conteúdo. Beleza? Então, família, um brejo, um brejo. Um beijo e aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.